Estamos de volta com o nosso Balanço Geral e agora sim, voltando com o quadro Ouvindo o Especialista. E hoje estamos recebendo aqui o doutor João Ernesto, ele que é urologista e vai conversar com a gente agora sobre o Novembro Azul, que é o mês da conscientização e combate ao câncer de próstata. Doutor João, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença aqui no Balanço Geral. Ana, obrigado. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Queria agradecer pelo convite, agradecer a Clean Center também pelo convite de estar aqui. E assim, para iniciar, o Novembro Azul é um mês de combate mundial, então a gente está falando de algo internacional, de extrema importância ao combate do câncer de próstata. E lembrando que a doença, o câncer de próstata, é algo que acomete demais a população masculina, estando aí entre o câncer que mais acomete os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. E os dados do Inca nos mostram que a cada 38 minutos, um homem falece no nosso país por câncer. Então, é muito difícil que uma pessoa entre nós não tenha um parente, não tenha um conhecido que tenha sido acometido pela doença e que até tenha vindo a falecer da própria doença do câncer ou algo relacionado a ela. Doutor João, a doença tem cura, não é isso? Com certeza, sim. Ótimo. Mas vamos então pelo início, quais são os fatores de risco para o câncer da próstata? Perfeito. Os fatores de risco são, basicamente, tem uma questão familiar envolvida nisso daí. Então, o fator genético está bastante envolvido nisso aí. As pessoas devem estar atentas à questão se tem algum familiar próximo, pai, tios, irmãos que tenham sido acometido pela doença. A questão étnica também, pacientes de raça negra têm o maior risco de estar desenvolvendo a doença. Por que, doutor? Por que essa característica? Porque é uma questão genética mesmo, da doença, né? Esses pacientes, foi comprovado que os pacientes de origem negra desenvolvem mais o câncer e muitas vezes esse câncer vem de forma mais agressiva também nessa população. Então, eles devem ser olhados com um pouco mais de carinho, com um pouco mais, talvez, de responsabilidade. E um pouco, e uma novidade agora, são os pacientes obesos, que também era uma coisa que a princípio não estava muito bem definida, mas hoje em dia, os pacientes também obesos devem ter todo um cuidado, todo um critério para estar sendo olhado e diagnosticado. Vamos falar então da idade, né? A partir de que idade esse homem deve procurar um urologista para realizar esses exames da próstata? Perfeito. Isso é uma pergunta muito frequente dentro do consultório, talvez seja a pergunta mais frequente que a gente escuta aí quase que diariamente, né? De uma forma geral, os homens acima dos 50 anos devem estar procurando o seu urologista, né? Para iniciar aí o seu tratamento ou uma pesquisa para estar identificando a doença. E aqueles homens que têm algum fator de risco, como a gente conversou, a gente puxa esses homens dos 50 para os 45 anos para estar fazendo uma avaliação um pouco mais precoce, né? Iniciando cinco anos antes para que a gente talvez diagnostique um pouco mais cedo, caso esses pacientes realmente venham apresentar alguma coisa. Gente, eu estou aqui com o urologista, doutor João Ernesto, está falando sobre o novembro azul, sobre o câncer da próstata. E se você que está aí do outro lado quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, essa é a hora, manda que eu estou aqui com o WhatsApp na mão. Se você tiver, de repente, algum receio, alguma vergonha, não se preocupe que eu não vou falar o seu nome, tá bom? Mas se você quiser falar, tem algo que está te incomodando, essa é a hora que eu aproveito aqui a presença do doutor João para esclarecer. Vou perguntar agora sobre os exames, né? Quais são os exames que a pessoa deve fazer para diagnosticar o câncer da próstata, doutor João? Sim, os exames, basicamente, são dois exames iniciais, né? A gente conta com o exame de sangue, que basicamente a gente faz o PSA, que é uma substância produzida pela próstata, então a gente inicia essa avaliação aferindo esses índices, né? Dessa substância. E o TOC-RETALK, que é um exame também de suma importância, que é um exame totalmente indolor, não tem por que a gente ter preconceito com esse exame. Enfim, os dois exames aliados são os exames, né? Que a gente pode chamar de exames de entrada para a gente estar fazendo esse diagnóstico da doença. Inclusive, tem até uma dúvida aqui de um telespectador que preferiu não se identificar. Eu vou liberar aí o WhatsApp para você mandar aí a sua pergunta, 998780327. Agora aqui, acho que quando a gente anuncia, dá uma travada aqui, muita gente está mandando. Já, já eu vou fazer essa pergunta, que é justamente sobre esse exame do TOC. A dúvida, pronto, chegou aqui. Doutor, minha dúvida é se o câncer de próstata pode ser diagnosticado também por ultrassom ou somente pelo TOC que vale? Qual dos dois é correto? Essa é a dúvida dele. Perfeito, é uma dúvida também frequente, né? O ultrassom, ele é um exame complementar, vamos dizer assim. Ele não serve para fazer o diagnóstico do câncer da próstata. Ele é um exame que ele vai dar algumas características sobre a próstata, principalmente o tamanho da glândula, mas ele não faz o diagnóstico do câncer da próstata. Ele serve como um auxílio para essa investigação, mas a resposta é não, ele não serve para o diagnóstico. Bom, a gente vai fazer mais uma pergunta e vai mandando aí, hein, pelo nosso WhatsApp. Quais são os sintomas, então, do câncer de próstata? Como é que a pessoa começa a perceber? Uma outra pergunta extremamente importante. Por quê? É uma doença bastante comum entre a população, porém, é uma doença silenciosa. Esses pacientes, na fase inicial, não sentem absolutamente nada. O paciente é acometido pela doença e não sente absolutamente nada. O que acontece é, quando o paciente começa a sentir alguma coisa, em 95% desses casos, esse paciente já tem uma doença avançada. E aí a gente perdeu aquele time do tratamento. Esse paciente, provavelmente, vai desenvolver já uma fase, né, ou um período em que você não consegue mais tratá-lo da forma adequada e esse paciente aumenta muito a chance de que ele venha a falecer da doença. Nossa! Tem a dúvida aqui do Carioca do Táxi. Valeu, Carioca! Boa tarde, doutor. O fumo tem implicações diretas no câncer de próstata? Diretamente não. Mas a gente sabe que a forma como você vive, né, a qualidade de vida, hábitos de vida não saudáveis, eles acabam influenciando, né, de uma forma geral, nessa piora, né, ou no alto índice das doenças cancerígenas ou no câncer. Então, é aconselhável que os pacientes não fumem ou adotem hábitos de vida saudáveis. Olha, tem uma pergunta aqui bem interessante do Milton Braga, ele tem 44 anos e ele fala o seguinte, doutor, eu gostaria de saber se tem alguma relação de aumento de câncer nos pacientes que tiveram Covid-19 ou se não tem nada a ver. A princípio, acredito que não tem nenhum estudo robusto, tá, que mostre essa alteração entre o Covid e o câncer de próstata. A gente não tem ainda dados que a gente possa, né, tá afirmando que existe uma relação direta entre as duas doenças. Tem uma pessoa que tá falando aqui que meu pai, né, foi diagnosticado com câncer de próstata e, graças a Deus, depois da cirurgia que ele fez, controlou mais. E é isso que é possível? Eu aproveito pra emendar. Qual é o tratamento, então, do câncer da próstata, doutor João? Perfeito. Perfeito. Uma pergunta também bastante interessante. O tratamento do câncer hoje da próstata, ele é muito variável e vem avançando a cada dia. Os estudos são bastante importantes e vem se aprofundando muito na doença da próstata, por ser uma doença bastante prevalente, né, que acometem muitas pessoas. Então, o tratamento vai depender muito do estado que essa doença se encontra no paciente e da expectativa de vida desse paciente. Basicamente, se você tiver uma doença localizada, você pode, inclusive, fazer um tratamento de vigilância ativa. O que que é isso? Você vai observar esse paciente, né, durante um tempo, avaliando essa doença. Se a doença tá avançando, se a doença encontra-se estável. Então, você não opera, não faz absolutamente nada com esse paciente. Uma outra forma é o tratamento clássico, que você faz a cirurgia, você retira, remove aquela próstata e algumas estruturas que estão ao redor da próstata e faz aquele tratamento convencional, retirando a próstata e retirando o tumor, de uma forma geral, que se encontra no órgão. Uma outra, uma terceira possibilidade seria a radioterapia, onde você faz uma aplicação, né, da radioterapia na localização de onde se encontra a próstata. No caso, na pélvica, enfim, e lança a mão dessa outra terapia. Olha, as dúvidas não param. Agradecer aí a você que tá do outro lado, hein, acompanhando aqui a entrevista. E tem mais uma aqui. Boa tarde, doutor. Me chamo Norma. Gostaria de saber se quando a pessoa tá com próstata alterada, isso indica que é alguma coisa? A pessoa tem 66 anos, é o tio dela, está com a próstata alterada e é de cor negra. E ele está muito preocupado. Então, o mais indicado é que procure o urologista, né, pra que realmente faça a avaliação correta. Pode ser que ela esteja se referindo ao aumento da próstata, que é uma patologia diferente do câncer. O aumento da próstata pode ser absolutamente benigno. E isso vem com a idade, à medida que o paciente vai envelhecendo, essa próstata aumenta e não tem relação qualquer com o câncer da próstata, que é o que a gente tem debatido aqui. Tá? Mas é de suma importância, de extrema importância, que esse paciente procure o urologista pra que realmente se certifique que tá tudo bem. Olha, que pena, né? A entrevista tá acabando. Foi excelente. Tem muitas dúvidas aqui ainda. Mas tem um telefone que muitas pessoas estavam pedindo aqui, né, do doutor, onde o senhor atende. Sim, sim. E pra deixar uma última mensagem. E vou emendar também, que aí o senhor fecha completo, com parabéns aqui de uma pessoa que te conhece. Parabéns, doutor João, pelo dia de hoje, que também ele é um músico, um grande músico. Aqui no Balanço Geral a gente descobre tudo. Neide da Pecuária. Ah, sim. Obrigado, obrigado, obrigado. Coisa boa, hein, doutor? Qual é a mensagem pra encerrar aqui esse tema que é tão importante? Perfeito. Eu acho o seguinte, a gente tá num mês, né, de extrema importância, um mês mundial, como a gente falou, e o diagnóstico precoce da próstata, do câncer da próstata, é fundamental. Por quê? Ele traz grandes índices de cura, até 90, mais do que 90%, na realidade, desses cânceres diagnosticados de forma precoce, pode se tornar curáveis. Então, um paciente que muitas vezes tem uma doença, ele não procura o urologista porque tem algum receio, porque tem preconceito, ou qualquer coisa do tipo, ele deixa de se enquadrar nessa porcentagem tão alta dos 90% de cura. Então, a minha mensagem é, não fique com preconceito, não tenha medo, muitas vezes leve um amigo que esteja passando por essa situação de preconceito ou medo ao urologista, e vocês vão ver que, muitas vezes, o seu urologista vai se tornar o seu maior amigo ou uma pessoa querida que você pode contar e estar próximo dessa pessoa na hora que você precisar. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença do Dr. João Ernesto, urologista.